e aqui gente a minha chácara nós estamos aqui no Corre dos Nogueiras aonde eu comecei a fazer meus vídeos né quase todos os meus vídeos era daqui agora a gente faz vídeo no Corre dos Firmino também a gente faz vídeo no Corre dos Sabino aqui ó que as plantas que eu plantei aqui falei que até que eu não sabia o nome para vocês né hoje já tá tudo grande já mostrar um pouquinho além da minha da minha chácara vocês aqui ó lá já tem energia coloquei energia é aquele padrão ali é 110 e 220 e olha para o lado de baixo ali ó depois vou mostrar mais perto para vocês deixa eu ir lá logo mostrar para vocês plantei cana aqui ó com aquela receita do pastel que tem no nosso canal qualquer hora dessa ó ver se eu arrumo um caldinho de cana olha as canas como é que tão tão bonita aqui ó tem cana caiana tem essa cana aqui ó essa cana aqui eu trouxe lá de novo cruzeiro olha só como ela tá bonita ó essa cana eu trouxe as mudas dela lá de novo cruzeiro lá do irmão Joaquim o irmão Joaquim arrumou o pastor Duval o pastor Duval arrumou um pouco para mim ó aí eu plantei aqui aqui não é meu não sabe lá de baixo aqui ó que é do seu Tonino Ogueira né mas enquanto ninguém constrói aí eu vou eu vou mexendo aqui ó aqui ó tem que as cumbu que eu plantei ó aí ó plantei delas aí ó já tem opção seco olha a terra como é que tá rachando aqui ó as mandiocas que eu plantei aqui tem muita mandioca também aqui que eu plantei aqui já tem mostrado várias vezes para vocês aqui em vídeo fiz aquele vídeo aqui aqui onde essa mandioca aqui uma vez era uma plantação de quiabo né aí vou mostrar ali ó como é que tá na minha chácara ali ali o padrão que já teve ali ó já coloquei graças a Deus Deus abençoa nós compramos esse padrão ali o pé de abacate como tá e aqui vai ser entrada tem que arrumar né as coisas aqui dela aqui mais devagar a gente vai a gente vai fazer uma coisa boa ó tá vendo aí os pés de pinheiro tá tudo grande já os pés de pinheiro tão grande aqui ó aí ó já cresceram os pés de pinheiro e as teiras aqui é daquelas telhas antigas que eles vão tirando das casas aqui vai tipo assim jogando fora aí eu peguei para mim sabe a gente fazer alguma coisa coisa aqui ó e olha só como tá e o primeiro vídeo que eu fiz foi do pergolado sapatinho de judia esse sapatinho de judia tava sendo tava sendo e tava novo na época hoje tá cheio de flores já os passarinhos gosta demais aqui vem o os os beija-flor gosta demais olha como ele tá aqui ó as flores bonita ó e ele tá dando flor assim o ano inteiro ele ficou dando flor o ano inteiro assim então gente os pés de limão vou mostrar para vocês ali já tá tudo produzindo o pé de urucum eu dei uma podada nele aí ó mas ele já tem o urucum novo de novo aí ó já tá cheio cheio de urucum que a gente faz a tinta aí ó os limão cada limão bonita ó já produzindo tudo aqui ó na chaca aqui ó e eu quero fazer uma barraca aqui se deus quiser qualquer hora dessa aproveitar essas telhas fazer aqui ó a gente poder tá compartilhando o dia a dia aqui também isso aqui o açafrão ó eu tenho urucum ali ó e esse aqui eu plantei o açafrão também todo ano eu eu planto aqui ó o açafrão ó tá cheio de açafrão e tá quase na hora assim da gente que ele vai secando sabe isso aqui não é porque ele tá seca assim não é porque falta de água não ele por si próprio ele vai secando e quando ele seca já tá já tá no ponto da gente colher eu vou mostrar outro pé de limão vocês ali esse ano também ó as mexerica tudo começaram a produzir ó e olha só a as bergamota né que é falada lá no Rio Grande do Sul tudo começaram a produzir também ó e ela dá muito doce ela dá aqui ó tem uns pé aqui que eu vou ter que cortar sabe que eu gosto pé aqui do meio aqui ó se não eles fecham demais né aí vai ficando muita sombra não vai ter uma produção boa aqui ó essa aqui também deu bastante ó é a primeira carga assim que pode se dizer aqui que ela tá produzindo mais essa aqui ó mas graças a Deus ó tem os pés de pinheiro que ficaram bonita as araucárias né eu fiz as muda e plantei ó ó o tamanho que tá falei que ia enfeitar assim por Natal ó mas já estão crescendo muito hein parece que as gostaram do clima nosso aqui ó gostaram mas gostaram mesmo nós tem mais pé de abacate ó pé de limão mostrando de novo para vocês nós temos mais pé de abacate agora tem outro pé de limão aqui ó ali outro pé de tem mais tem mais mexerica aqui ó é um lugarzinho muito bom aqui gente pretendo fazer Deus abençoando ó a parte de cima de cima aqui ó vai ter lá no fundo daquela mata lá já comecei coloquei aqui as estaca lá pretendo fazer assim tipo um quarto uma cozinha lá e olha esse pé de limão como ele tá de limão e deu limão demais da conta dessa vez ó e esse pé aqui de limão gente é da limão o ano inteiro e eu fazer uma limonada um suco olha olha só vocês verem como é que tá lastrado de limão ó então aqui tem acho que eu também eu plantei limão até demais eu plantei três pés de limão o pé de laranja Bahia também ó ele começou produzir também ó já tem bastante laranja Bahia vendo aí e esse ano vai ser vai ser bom de fruta aqui graças a Deus a gente começou a plantar no sítio aqui já tá tendo o o retorno né e tem muita mandioca ali eu mostrei aquelas ali para vocês mas lá embaixo eu tenho bastante delas e enquanto não constrói ali pessoal não vai construir no sítio eu tenho milho para colher ali também ainda ó muito bonita a visão nossa aqui ó daqui para lá tá parecendo até o sul ó as araucária os seus pinheiros se eu tivesse uma terra gente eu encher ela disso aqui ó muito bonita gente como é que espinhão assado lá na chapa do fogão ou cozido eu comi lá no rio grande sul é isso aí ó e agora nós vamos ter uma conversa com vocês nos agradecimentos tá bom vamos começar os agradecimentos agora hein eu acabei de mostrar a chave para vocês aí ó é nós estamos muito muito alegre muito feliz né e eu tô no mesmo lugar a gente onde eu comecei tudo igual mostrei o pergola o pergolado ali ó onde nós começamos aonde eu fiz aquele vídeo também porque o canal chama mineiro capixaba e eu expliquei para vocês ali e aí nós chegamos aos 100 mil inscritos graças a Deus primeiramente Deus e a cada um de vocês que que ajudou a nós né nós tô muito feliz aqui é tinha que fazer esse vídeo grande agradecimento a vocês né pela essa conquista essa conquista é nossa né que a plaquinha tem seu nome lá em o seu pedacinho lá né o nome mas vai ter um pedacinho de cada um de vocês ali que foi vocês que me ajudaram a conquistar aquilo ali porque a gente sabe se a gente vai vender vai vender uma mercadoria faz propaganda mercadoria se não achar ninguém para comprar né como é que faz você colhe alface aqui você colhe tomate pimentão você colhe as coisas que se não tiver o comprador né vai em vão né você tem que dar aquilo para porco ou dar para os outros né alguma coisa assim e assim é o canal eu tenho canal como isso se não tiver vocês que assiste nossos vídeos vai lá deixa um like vai lá compartilha igual a gente sabe muita gente compartilha nossos vídeos fala para gente né é tudo em vão mas eu agradeço demais a cada um de vocês gente tem uns inscritos que dá prazer de ver acho que se todo canal do mundo e do Brasil fosse assim essa interação igual eu eu tenho no meu não seria a coisa mais gostosa no começo a gente teve assim uns como eu falei aqui na época para vocês a gente teve uns comentários assim mas aqueles comentários ajudou nós né era os comentários ruim que às vezes abatia a gente naquele momento sim mas não foi os comentários que ajudou que a gente vai mudando a gente vai tentando melhorar né as coisas mas foram tudo comentário bom e hoje eu recebo cada comentário e a proposta continua desde aquele dia que eu falei para vocês que não tinha nem 100 inscritos ainda é agora no começo o meu filho colocou lá no no história negócio lá eu tinha cinquenta e oito e tava olhando lá e chegou para mim pai quantos inscritos eu tenho não foi para sessenta e nove eu tava todo alegre eu quase perdi a formatura do meu menino de que eu completei oitenta inscritos eu tava lá em casa esperando e foi e para ir na formatura dele é que foi no lugar aqui que faz festa aqui e eu esperando falei não gente eu quero ver dar os oitenta inscritos e eu fiquei lá e passou as sete horas passou a sete meia passou a sete quarenta já tava quase oito horas da noite não dava os 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 oitenta inscritos mas eu fiquei lá esperando só para ver né e acompanhando todo dia igual fiz lá fui filmando é nove mil é cem é cem mil deu noventa e nove mil novecentos noventa e isso é noventa e nove mil novecentos noventa e não e a gente foi esperando até que deu cem mil né aí nós fizemos no instagram eu postei lá meu menino fez um vídeo web web é um dos principais que me ajudou muito para incentivando para abrir esse canal né ele me incentivou demais para abrir esse canal canal graças a Deus falava sempre meu pai abre um canal abre um canal e eu não sabia de quem que abria né ele falou assim o senhor é bom pai se eu converso com todo mundo assim abre um canal aí graças a Deus deu certo né nós chegamos 100 mil inscritos e vão indo né com a ajuda de vocês nós nós vamos indo é no começo foi difícil para mim foi muito difícil para abrir esse canal porque eu não sabia mexer com nada gente de internet o primeiro vídeo que eu fiz que foi aquele vídeo daquele pergolado ali foi o primeiro vídeo eu fiquei uma semana para colocar aquele vídeo eu não sabia mexer em programa de nada eu não tinha é para editar eu não sabia nada disso eu gastei uma semana a sorte que aquela vez eu tava parado senão eu tinha até desistido porque eu começava começava a fazer eu mexer no vídeo com toda sinceridade eu começava 8 horas da manhã eu ia parar 11 horas da noite e eu tenho três filhos tem a Sara tem o Mateus e tem o Hebe eu chegava para eles falava assim como é que eu faço isso aqui ele só falava assim comigo olha no YouTube olha no YouTube pai aí eu pensava os meninos danados sou que não me ajudam em nada mas foi bom foi melhor coisa que aconteceu na minha vida sabe por quê porque aí eu aprendi às vezes eu topo com as pessoas na rua as pessoas falam assim ô Ronaldo quem que edita que esse vídeo para você os conhecidos nossos daqui né eu falo assim ninguém não quem faz aqui meu vídeo é eu tudo eu mas você edita tudo eu aí fala não né não rapaz o Mateus te ajuda né que é o mais novo meu falei não não ajuda em nada meus meninos me ajudam em nada aí vocês podem perguntar isso também se tiver oportunidade de perguntar aí é eu mesmo edito não sei se vocês estão gostando se fica bom né mas eu mesmo que edito mas é foi bom sabe por quê eu já tenho relato de conhecido meu que abriu o canal fez o canal começou fazer os meninos que filmavam os meninos foi enjoando com aquilo opa esbarrei o pé aqui os meninos foi enjoando com aquilo e não sei o que que deu eu sei que parou o canal porque o moço não sabia mexer né que isso né no começo igual tô falando com vocês não é muito fácil né para gente mexer aí pararam com o canal mas graças a Deus Deus tem abençoado tem essa cabeça grande aqui não sei se tem um pouco de neurônio aqui ou é só ou é só massa encefálica né ou é 90% só massa encefálica né é pouco neurônio mas Deus te abençoado que nós temos conseguido e meus agradáveis a você gente nossa até uma dupla também que eu quero agradecer demais da conta que é umas músicas do Ivan Souza e Júlio César esse tem um canal no YouTube também que esse nome eles ajudaram nós demais gente às vezes eu tinha eu colocava tem ouvido a pimenta que eu fiz aqui mesmo as pessoas ouviram o vídeo de pimenta o Ronaldo nesse vídeo você não fala nada não começa uma música corta a música coisa deu problema ao autoral aquele vídeo e eles deixaram nós colocar aqui as músicas desse mora aqui faz muito tempo eu nasci nesse lugar vizinhança foi embora mas eu resolvi ficar é umas músicas assim né igual eu falei na lá nós foi o menino fez tipo uma live lá nem sabia que ia fazer aqui eu falei assim tem música que entra aqui ó as músicas entra aqui no ouvido sai aqui né derrepem aquela não aquela fica aqui ó parece que ela entra no coração da rede a gente vê aquele o sentimento pela terra ver que eles que eles vivem que ele viveu na roça aquelas composição bonita ó grande abraço para você Ivan Souza e Júlio César em você faz parte desses agradecimentos nossos como a cada inscrito do nosso canal e também queria agradecer também aqui ó é e tem coisa nova no canal né aqui eu vou mostrar primeiro para você isso aqui ó estão vendo isso aqui ó isso aqui eles falam eles falam é é um gimbal né gimbal negocinho eles falam vou até colocar o celular aqui vocês verem aqui ó o que que ele faz é porque a gente conta filmando assim não tem muito treino a gente passa uma imagem rápida demais a gente ó vou ligar aí para vocês aqui ó ó vocês viu que ele apita ó ele roda sozinho aí tá aí ó ó para filmar se eu faço assim ó ó lá ele roda sozinho e ele mexe ó vocês podem ver ó para baixo ó para cima ó ele tá de costa aqui ó que eu tô ele vai do lado ó ele vai mexendo do lado sozinho ó ele tá rodando ó e ele não deixa a imagem muito tremer demais da conta né aí a gente tem isso aqui não é meu ainda não sabe essa peça aqui ó vou desligar ele para nós poder conversar isso aqui não é meu ainda não né é um amigo meu que tem que me arrumou falou Ronaldo tá parado lá em casa ele tem um avião né aí ele filmava negócio no aeroporto no avião aí você que tá parado na casa dele falou assim você vê se você gosta e não se combina aí eu vou ver ver se nós combina com ele que não é barato não né o negócio aqui eu tive olhando na internet é mais de mil reais mas nós vamos conseguir adquirir e outra coisa para incentivar tá falando isso para incentivar vocês também o que eu gravo vídeo é isso aqui ó ó e aqui ó o meu celular é isso aqui ó ó e é um redmi note 9 se vocês gostam das imagens que você vê hoje eu tô com celular aqui é que eu peguei impressar com meu pai para fazer esse vídeo aqui é um redmi note também 9 que comprou o meu é 64 eu tive que comprar mais cartão que tava enchendo demais né mas tá dando para nós fazer os vídeos eu faço com esse com esse com esse celular aqui ó se você quer abrir um canal fala assim nós queria ter um canal com as imagens boas aí ó um celular não eu tenho um tripé aqui que eu ele tá até quebrado aqui tá amarrado de borracha aqui ó quando eu fiz o primeiro vídeo pergolado ele quebrou no primeiro dia do vídeo que eu fui fazer ele quebrou mas eu tô com ele até hoje a gente vai melhorando devagar né meu pai sempre falava assim ó meu filho você nunca faz a broma maior do que a boca do forno que depois se você fizer a broma não entra no forno aí a gente tá fazendo vai fazer devagar e outra novidade que eu tenho para vocês eu comprei um drone a gente conseguiu comprar um drone fui juntando dinheiro aí comprei um drone aquele mini e já comecei mexer com ele o vídeo do próximo sexta-feira já vai ter umas imagens pouco de imagem mas vai ter coelho que eu tô acostumando com ele ainda que é a igual falei que eu demorei acostumar para fazer vídeo a gente também vai os mais novos tem mais facilidade né de e de fazer as coisas se mais rápido a gente vai acostumar devagar mas eu vou acostumar aí quero mostrar umas imagens também isso tudo gente eu faço assim pensando em vocês né a gente dá uma imagem mais de qualidade é mostrar mais por cima também nosso lugar que é muito bonito muita horta e sempre melhorando né eu não quero é tipo assim eu não quero quero continuar do jeito que eu sou mesmo mostrando as coisas simples da roça né não é porque nós vamos comprando um aparelho mais novo que nós vamos mudar nosso estilo de vídeo não quero continuar a mesma coisa vocês estão gostando então time que tá ganhando a gente não mexe né e a gente já chegou nos 100 mil inscritos é sinal que cada um de de vocês tá gostando né aí eu agradeço demais a gente tem escrito para todo lado nesse Brasil eu acho incrível os inscritos do do Nordeste também muitos canal bom lá ó Marcelino Colatino é é é vem para o sítio canal do Edivaldo lá os Colatino tudo tem 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 canal lá uns canal muito bom de gente lá a aquela delícias da Lia que é da da Bahia ali ó ó muito canal bom e eles dão é é essa oportunidade a Renan tá assistindo nossos vídeos muita gente Pernambuco muita gente da Bahia muita gente todo Nordeste ali e como restante do Brasil né do Rio Grande do Sul de todo lado de Curitiba do Paraná todos os estados do Brasil muitos inscritos nós isso para nós é um grande é muito gratificante né e eu queria falar uma coisa com vocês tem um rapaz lá dos Estados Unidos assistiu nosso vídeo o nome dele é ferme parece que é Fernando o nome dele e falou assim comigo o Ronaldo você tem drone falou comigo eu falei não rapaz eu não tenho não não tem drone não aí falou assim comigo ó o dia que eu for no Brasil vou levar um drone para você aí eu quero eu não sei se é o Fernando mesmo mas ele sabe que ele vai assistir esse vídeo ele sabe quem é que fez a proposta para mim aí eu quero agradecer eu sei de coração rapaz essa proposta sua mas aí eu consegui comprar o drone mas mesmo assim você tá incluído ali é igual a plaquinha quando chegar vai ter vai ter um pedacinho assim e no drone tem um pedacinho também seu lá porque que você assistiu nossos vídeos e compartilhou você deixou seu like é cada um de vocês todo mundo aí desse cem mil inscritos cada um tem um pouquinho daquele drone porque se não fosse através de vocês eu não teria conseguido comprar né que ele valeu cinco mil reais o drone valeu e para a gente que trabalha assim mexendo com encarnação essas coisas assim é difícil né para gente juntar tem a família da gente tem filho estudando tem tudo para gente juntar esse dinheiro para comprar para mim seria até difícil né mas nós nós conseguimos e tem outra pessoa também falou comigo assim tem drone Ronaldo falei não não tem não rapaz nossa aí você tem umas imagens muito bonita bom se pudesse fazer com drone né eu falei assim mas Deus vai abençoar uma hora eu vou comprar aí falou assim comigo ó Ronaldo eu vou dar meu jeito aqui nós somos muito amigo aqui com todo lugar dele vou falar até o lugar que é lá e com todo lugar de lá e falou assim nós vamos dar um jeito aqui nós vamos arrumar ver se consegue um drone para você aí eu comprei né é o Andinho lá de Cabo Verde foi muito bom lá de Cabo Verde me convidou para ir lá fazer uns vídeos eu falei o Andinho eu só estou esperando rapaz eu eu organizar minhas coisas aqui ó aí eu queria ter esse vídeo drone né eu tô pretendendo Deus abençoando também a gente vai juntando dinheiro eu quero comprar um notebook para mim para mim poder sair assim coisa que esse celular aqui a memória dele é muito baixa né eu comprei um cartão também né mas para gente saindo assim para ele não tá lá entendo que entrar na casa dos outros no computador para fazer e não tem aquele programa que eu uso né aí eu falei assim não vou vou ver se eu arrumo um notebook aí a hora que eu arrumar um notebook que dá para gente fazer isso aí aqui baixar o programa aí eu posso sair posso sair para um lugar lá igual lá Cabo Verde que que tem que tem muito lugar bonito lá nossa muito vídeo lá tem até o Ricardo Coisas da Roça lá que faz muito vídeo lá na região dele se você tiver oportunidade de ver lá os vídeos dele lugar muito bom e o Andinho falou assim ó Ronaldo eu sou funcionário da prefeitura eu tenho férias vencidas essas coisas assim se algum dia você quiser vir aqui você vem rapaz vem aqui que nós vamos vou te levar lá nessas roças fazer um monte de vídeo onde um grande abraço para você aí ó o pessoal de Cabo Verde aí ó tem certeza se eu chegasse qualquer hora seria bem acolhido aí porque o pessoal é um pessoal bom demais mesmo aí pelo jeito que a gente vê que eles consideram o Ricardo aí que faz os vídeos aí ó grande abraço para todo mundo aí de Cabo Verde tá bom aí eu deixo esse recado para você a gente conseguiu o drone em e você também tem um pedaço dele ali em cada um de vocês aí de Cabo Verde aí que assiste o nosso canal aí ó aí para nós é uma grande felicidade outro recado que eu quero dar aqui para vocês também é tem muita gente que fala assim eu fiquei muito triste essa semana aqui ó teve um moço que um inscrito meu de Portugal ele veio e o meu vizinho ali que mora embaixo aqui ó disse que ficou 20 minutos ali perto da casa do meu sogro chamando ali sabe aí não escutar né porque é meio longe de frente para cá chamou 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 e ele falou Ronaldo ficou uns 20 minutos lá para o cara te esperando lá te procurando para ver se sabe onde você tava mas não teve essa oportunidade de falar comigo sabe para mim é uma grande tristeza né pessoa vem de longe assim aí eu falo para eles assim ó o dia que você vê o menino caprichado de perto vocês vão ter uma decepção que eu sou eu sou meio assim sabe mas eu agradeço aí demais é de um é um inscrito de Portugal é um senhorzinho de cabeça branca dizer ó você desculpa nós aí a gente não poder tem contrato aí eu quero deixar um recado para vocês é porque o celular gente eu trabalho em obra em obra é cortando parede é mexendo para lá mexendo para cá muito sujeira eu não levo celular vocês estão entendendo eu não levo celular mas na descrição do meu vídeo depois do título ali tem a descrição todo vídeo eu deixo meu WhatsApp se algum dia você quiser falar comigo encontrar comigo deixa o seu recado lá no WhatsApp fala assim o Ronaldo leva o celular hoje que eu quero conversar com você aí eu pego levo é para poder entrar em contato assim sabe que para mim é muito gratificante né as pessoas poder querer de longe assim né onde perto mesmo querer conhecer o nosso lugar aqui nosso lugar lugar muito bom piedade Caratinga vai ter uma família do Rio de Janeiro que vai estar chegando semana que vem aqui ó através do nosso canal gostou demais dos vídeos gente aqui quer vir conhecer aqui aí eu falei vou lá na rodoviária receber eles buscar ir lá né trazer levar um dia se quiser aqui para conhecer o sítio a gente vai fazer isso para eles né eu não tenho carro não mas meu pai tem pego meu pai emprestado lá que eu só tenho uma moto né mas meu pai tem certeza que me empresta carro para gente mostra esse aqui ó e se você tiver essa oportunidade algum dia vir aqui quiser conhecer também mas faz a mesma coisa que você também a gente vai mostrar aqui vai te levar no sítio tudo aí né você ver aonde é os batidores né do canal mineiro capixaba aqui agradeço demais o pessoal do sítio aqui ó porque eu não sou daqui né tem 10 anos que eu moro aqui em piedade Caratinga nossa mas eu sou bem recebido demais na roça sabe todo mundo aí ó aí tem que falar assim é o nosso tá engordando hein tem um vídeo lá da dona da dona da dona senhora é lá que nós fizemos né já passou de 2 milhões de visualizações cascais de porco na lata aí na hora do almoço eu não mostro não né mas baixo o queixo naquilo lá como demais fubaçoado que nós comemos ali na dona news lá na gíria que as coisas gostosas a gente come demais né tem que experimentar também né mas é desse gente e outra coisa quero falar vocês que são daqui da nossa região em volta aqui ó igual já fui convidado para fazer um vídeo no sítio ali com cara que é lá dos Estados Unidos perto do Iapu por ali eu vou eu não esqueci eu vou só tô esperando as coisas dar uma melhorada aqui para nós poder ir fui convidado lá em Pedra Azul que é um sítio do amigo nosso lá também de conhecer através do canal convidou também eu vou também e você que é da nossa região aqui ó é igual falei todo vídeo tem minha descrição lá tem o meu o meu meu WhatsApp se você der essa oportunidade para nós falar assim o Ronaldo vem aqui para nós fazer um vídeo no sítio aqui depois eu dou a imagem para vocês lá gravo com drone por cima deixa a imagem para você guardar de recordação lá você pode convidar a nós que nós vamos tá bom entre em contato com nós nós tem o nosso no WhatsApp lá vocês podem ficar tranquilo eu agradeço demais o pessoal do sítio daqui um grande abraço para todo mundo aí ó do sítio as pessoas que nós filmamos na casa deles né eles recebem a rede de coração aberto né de braços abertos não é braço aberto coração aberto graças a Deus por muito bom mineiro né e assim que eu tiver sua oportunidade igual falei ó que eu tiver um notebook agora já já tem um drone tem um celular já comprei o cartão e memória celular a gente vai poder até para outros estados né que eu já morei no Rio Grande do Sul já morei em Rondônia assim o dia que for passear eu tenho parente em Rondônia tem parente no Rio Grande do Sul o dia que for passear para esses lados a gente pode levar e fazer uns vídeos né mas tudo é na medida do possível né na medida que as coisas for melhorando a gente a gente vai a gente vai tentando melhorar para vocês também né não perdendo a qualidade dos vídeos aqui a nossa simplicidade aqui mostrando as coisas simples da nossa da nossa roça aqui mas podendo fazer o melhor para cada um de vocês aí gente esse esse é meu vídeo o você não sabe como eu tô feliz sabe o agradecimento que eu tenho de ter vocês como meus inscritos do meu canal né que são só comentário bom eu não vou citar assim nomes né mas tem aqueles nomes que a gente sabe né mas eu não vou citar assim para não poder né a Rondô você não falou do meu mas é todo mundo todo mundo vocês estão guardado aqui ó às vezes pensa assim outra coisa aqueles recados que você manda para mim fala seu Ronaldo manda um abraço para mim eu não esqueço só tá acontecendo uma coisa às vezes tem uns recados aqui que vai lá para outro lado e fala assim sujeita spam aí aqueles eu não abro sabe que eu sei mexer pouco eu não há mas todos aqueles que que pede para nós mandar um abraço que pede alguma coisa e se eu esquecer gente vocês podem me cobrar você me cobra no meu WhatsApp é falar o Ronaldo você esqueceu o Ronaldo né aí se eu se eu falei eu também eu pego o vídeo depois eu vou lá ó tá então tal minuto tal assim assim como já fiz né tal minuto tal assim eu falei você talvez você não viu mas vocês podem pedir que a gente a gente manda um abraço para vocês tá bom tudo na medida do possível ali e responder os inscritos quero continuar posso ter um milhão dois milhão três milhão eu quero continuar respondendo os inscritos onde eu cheguei do culto era a faixa de umas nove horas fiquei quase meia-noite 23 e 45 só respondendo comentário só respondendo eu tinha mais uns 300 comentário para responder eu vou chegar em casa agora tem mais uns 300 também mas eu respondo tudo com toda satisfação respondo e se eu for atingindo mais inscritos eu vou fazer isso se Deus quiser eu quero fazer tem que pede assim ô Ronaldo você podia falar do meu canal um pouquinho uma mulher eu fiquei até até emocionado com ela ela assim ela é uma mulher de Brasília aí chegou para mim mandou no Instagram você podia falar um pouquinho do meu canal lá assim no seu no seu no seu canal quanto você cobra aí eu peguei né estava no almoço que eu vi que aquela resposta e ver que ela tava online aí eu peguei liguei para ela né aí liguei para ela aí conversando com ela aí a perguntou assim não mas eu quero saber quanto você cobra que eu fulano queria a faixa de mil duzentos reais sim não vou citar nome né eu falei se não eu eu não cobre nada não na medida possível assim que vai dando tempo nos vídeos a gente vai falando a gente sempre fala dos canal aí ela respondeu assim falou assim tô chocada eu falei uai será que não gostou de alguma coisa alguma coisa assim eu falei mas aí depois foi por viva voz negócio de conversar assim conversar eu não sou muito de ficar escrevendo eu falei mas por que você tá chocado ela falou assim ô Ronaldo nem meu menino acreditou aqui que tá perto de mim aqui quando você falou que não cobra nada porque as pessoas aqui tudo cobra da gente sabe para fazer não eu não cobro não é e agradeço a cada um de vocês quando a gente faz esse pedido assim muita gente chega para mim fala assim o Alisson Drone mesmo o Alisson do Drone falou ô Ronaldo depois que você falou lá eu tive vinte inscritos o Ivan Souza o Júlio Senna ô Ronaldo depois que você falou lá a gente teve uns inscritos também é o prazer da gente né poder ajudar falar aí eu vou terminar só com essa palavra aqui um grande amigo meu lá do Espírito Santo falou comigo acimar de Oliveira Silva é o filho do falecido Floriano um grande abraço para você acimar ele sempre falava assim comigo Ronaldo quem não vive para servir não serve para viver isso eu quero carregar para a vida inteira esse esse ditada é isso que ele falou comigo você entrou aqui nunca mais saiu ó ele falou comigo quem não vive para servir não serve para viver até o próprio Jesus né é como é que falou você tem que se humilhar né os humildes serão exaltados ele ele falou não adianta chegar com aquele rompante né ele na própria escritura está escrito lá né os humildes né e como ele foi humilde né sendo pai de todas as coisas criador de todas as coisas né sumilou deu sua vida por cada um de nós né para nós poder mostrar o caminho certo para nós para cada um deixar hoje o homem de livre arbítrio né cada um escolhe o seu destino né se ele quer o bem se ele quer o mal mas Deus deixou isso né comprou para nós ali com seu sangue ali na cruz ó gente tudo de bom para vocês um grande abraço é só felicidade ó a boca que tamanho né de tanto rir um grande abraço vocês fica com Deus até o próximo vídeo se assim Deus permitir primeiramente hein tchau vocês fiquem com Deus Tchau 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 Tchau